Música Superior Tribunal de Justiça rejeita novo pedido para suspender decisão da Justiça do Rio de Janeiro que trocou o comando da CBF A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não admitiu mais um pedido para suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que anulou um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Confederação Brasileira de Futebol Na origem do caso está uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2017 pleiteando a destituição dos diretores da CBF à época e a convocação de novas eleições O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a extinção dessa ação sem julgamento do mérito e julgou procedente uma reclamação reconhecendo como ilegal a atuação do Ministério Público no caso A consequência da decisão foi a perda de efeito do acordo da CBF com o Ministério Público que havia levado Edinaldo Rodrigues e outros dirigentes ao comando da entidade No novo pedido de suspensão, o Ministério Público do Rio de Janeiro alegou, entre outras razões indevida interferência do judiciário na questão às vésperas do recesso forense o que causaria insegurança jurídica Mas a ministra Maria Tereza de Assis Moura lembrou que o pedido de suspensão, de eliminar e de sentença só é possível quando há uma ação judicial proposta contra o poder público situação que não se verifica no caso em discussão Com o ato do STJ permanece em vigor o que foi decidido pelo TJRJ